Olá, muito bem, muito bem, meus caros, muito bem, muito bom dia, espero que vocês estejam aproveitando o frio, pelo menos quem mora no sul e no sudeste, espero que vocês estejam aproveitando, porque o frio, eu sempre digo para vocês que frio é civilização, e todo mundo pode achar que isso é só uma frase de efeito, mas não é, não é. Há uma série de conquistas, em termos de progresso, de desenvolvimento, de organização da vida, de criar uma vida inclusive mais confortável, e portanto também em termos de saúde, que só foram alcançadas pelo homem graças ao frio, graças às mudanças climáticas, nas diferentes estações do ano. Então não pensem que quando eu digo que frio é civilização, que eu estou fazendo aí uma brincadeira, não, não é não, não é não, tá? E, bom, além, é claro, do meu gosto pessoal, né? Porque, para mim, pelo menos, viver é muito mais prazeroso no inverno. Bom, mas assim, mas ontem, ontem eu falava, né, a respeito do quarto conselho para os escritores iniciantes, né, um quarto conselho que eu dividi aí em duas partes, né, eu disse que eu falaria a respeito da segunda parte hoje. Bom, então vamos lá, vamos lá, né? Quer dizer, como eu disse, como eu disse para vocês, ser escritor é entrar num mundo em que o tempo ganha uma nova conformação, né? Quer dizer, é entrar num mundo em que você precisa abandonar todo tipo de afobação, todo tipo de superficialismo. E é claro que tomar essa decisão exige, exige aí algumas, algumas medidas práticas, práticas, né? E a primeira delas eu falei ontem, quer dizer, você precisa criar o seu próprio mundo, né? Muito bem, muito bem. Mas assim, agora, não basta criar um mundo próprio, né? Se você vai viver aí nesse mundo sem fazer absolutamente nada, não é? Ou seja, quer dizer, se é para você criar o seu mundo e ficar aí devaneando nesse mundo, ficar aí perdido em divagações, né? Bom, então você pode fazer isso sem ser escritor, na verdade. Aliás, quantas e quantas e quantas pessoas não passam a vida sonhando sem realizar absolutamente nada, não é? Elas criam lá um mundinho particular, né? Um espaçozinho que é só delas, habitam nesse mundo e ficam lá, paralisadas numa verdadeira ataraxia, né? Quer dizer, numa completa apatia, numa completa indiferença diante da vida, né? E muitas até, muitas pessoas até se sentem infelizes com isso, infelizes, porque percebem que a vida está passando e elas não fizeram o que queriam fazer, não é? Mas viveram só desejando fazer isso ou aquilo, né? Outro dia mesmo eu via lá um documentário do Jordan Peterson, né? E onde ele dizia exatamente, tinha uma passagem lá que ele diz isso, quer dizer, qual é a principal, a principal, a principal tristeza, né? da maioria das pessoas quando elas chegam ao final da vida, né? Bom, é não ter feito o que elas gostariam de ter feito, né? Então, assim, quer dizer, se você vai criar o seu mundo só para ficar nele aí sem fazer nada, bom, então você não é, você não quer ser escritor, né? Você só quer, você só quer fugir das suas obrigações, né? Dizendo de maneira muito crua, não é verdade? Quer dizer, então se você realmente quer escrever, né? Bom, então você precisa agir, agir, né? E agir, agir, para quem quer ser escritor, significa o quê? Vamos ver se vocês sabem, né? O que que significa agir no caso de uma pessoa que quer ser escritor? Bom, significa que ela precisa escrever, né? E escrever todos os dias, todos os dias, né? O Adolfo Bioi Casares, um grande escritor argentino, a respeito de quem eu já falei aqui em outros áudios, né? Ele diz, não me lembro em que entrevista, ou se é um texto dele, que assim, que os melhores conselhos que a gente pode dar para um escritor são os conselhos de cozinheiro, né? O que que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que os escritores precisam de conselhos práticos, né? Exatamente como se faz aí para um cozinheiro, quando você vai ensinar alguém para cozinhar. Olha, como é que você faz o arroz? Ah, então você põe para cada xícara de arroz, tantas xícaras de água, tanto de sal, fica tanto tempo cozinhando. Então, enfim, quer dizer, ele diz isso. Ele diz que escrever se parece com cozinhar. Bom, eu acho a comparação dele perfeita, né? Perfeita. Mas eu fiquei pensando nela, pensando nisso que o Bioi Cacares fala, e eu mudei um pouco a reflexão dele, tá? Assim, então, pensem comigo, pensem comigo. Não há uma série de tarefas diárias que nós repetimos todos os dias, quer dizer, há uma série de comportamentos, de decisões, de atitudes que se repetem no nosso cotidiano e que a gente repete sem questionar, né? Quer dizer, ninguém questiona por que precisa dormir toda noite, durante sete ou oito horas. Não, a gente simplesmente deita e dorme. Quer dizer, ninguém questiona por que precisa escovar os dentes ou precisa tomar banho, né? Claro, as crianças questionam, claro. Mas se você é adulto, você simplesmente cumpre o seu ritual cotidiano, né? E você incorpora os gestos desse ritual ao seu dia a dia e segue vivendo. E, claro, o mesmo ocorre com o ato de cozinhar. Quer dizer, eu, por exemplo, vivi durante muitos anos sozinho, né? E eu cozinhava, cozinhava, né? Aliás, eu acho que cozinho muito bem, né? Cozinho muito bem, não sou nenhum grande especialista, mas faço o trivial muito bem feito, né? Sempre me virei muito bem sozinho, né? Então, vejam, o objetivo do Bioi Cassares era outro, né? Quando ele disse que escrever é como cozinhar. Mas, olha, eu estou sequestrando a comparação dele com um novo objetivo, tá? Com a intenção de mostrar para vocês que ser escritor é incorporar o ato da escrita ao cotidiano. Quer dizer, da mesma forma que você precisa comer, dormir, fazer a sua higiene, bom, você também precisa escrever. Agora, se você não pensa assim, né? Se você não sente essa necessidade, bom, também não há nenhuma angústia nisso, né? Quer dizer, o que é que pode estar acontecendo? Bom, talvez você só imagine que quer ser escritor, né? Talvez o sonho de escrever seja só uma desculpa para você não ter de cumprir as suas obrigações. Não é verdade? Talvez você tenha criado uma ilusão no que se refere ao ato de escrever. Talvez seja só uma fuga. Eu realmente não sei, né? Eu realmente não sei. Agora, o que eu sei, o que eu sei com absoluta certeza é que ser um escritor de ocasião não é ser escritor, tá? Quer dizer, ser escritor é um trabalho. Ou seja, ser escritor, como qualquer outro trabalho, exige uma determinada atitude, exige predisposição, exige confiança, exige vontade, tá? O que define se você é ou não um escritor não é o fato de você ter ou não um livro publicado, tá? Nada disso, nada disso. O que define se você é ou não um escritor é se você pensa e age como escritor. O que define se você é ou não um escritor é a sua condição interior e o seu comportamento, tá? Assim, não importa quantos livros você vai publicar, né? Na verdade, não importa nem se você vai publicar algum livro, tá? O essencial, o que realmente importa é como você se reconhece, né? E se essa sua condição interior se reflete num determinado comportamento, num determinado modo de agir, tá? Eu já falei aqui em alguns áudios, né? Daquele escritor, o Ray Bradbury, né? Que ficou famoso aí com o romance Fahrenheit 451, né? Bom, dizem que ele tinha um aviso de pendurado lá no escritório dele, né? Uma plaquinha onde estava escrito assim, Não pense, faça. Então, assim, bom, vejam só, essas duas frases revelam o quê, principalmente? Não pense, faça. Bom, revelam aquilo que eu disse há poucos minutos aqui pra vocês. Quer dizer, o Bradbury sabia que o escritor corre o grande risco de se entregar ao ócio, né? De ficar vivendo no seu mundo pessoal sem fazer nada. Corre o risco de se entregar aí, não àquele ócio que é o vestíbulo da criação, né? Que é a antessala da criação, mas se entregar a aquele ócio, a um ócio que se transforma numa prisão, né? Numa cela em que ele fica ali, prisioneiro dos seus sonhos, né? Quer dizer, e ali, então, aquilo que deveria se transformar em texto, aquilo que deveria se transformar em trabalho, se transforma só em apatia, né? E em sonho, em devaneio, né? Agora, mas como é que você pode transformar essas frases imperativas do Bradbury em atitudes concretas, né? Como? Como que você pode fazer isso? Bom, o primeiro passo, o primeiro passo é criar um espaço e um período de tempo em que você possa estar sozinho, tá? Sem internet, sem família, sem amigos, sem a grande paixão da sua vida, sem olhar os e-mails, sem atender o celular, tá? Um cantinho, um cantinho qualquer, um pequeno espaço em que você possa, todos os dias, sempre no mesmo horário, estar ali. Estar ali plenamente, estar ali apenas com você mesmo. Estar ali com o seu mundo, as suas ideias e os seus instrumentos de escrita. Pode ser qualquer lugar, pode ser qualquer horário, pode ser qualquer instrumento de escrita. O fundamental é que você possa se dedicar totalmente ao exercício, ao trabalho de escrever, nesse espaço e nesse tempo. É claro, né? É evidente que no início, no início, você vai fazer aí testes, né? No início, você não sabe qual é o horário ideal, qual é o local ideal, né? Você não sabe se você prefere escrever no computador, ou com um lápis, ou com uma caneta, né? Então, o que você faz? Bom, você faz testes, né? Até você acertar, até encontrar o que funciona pra você, né? Agora, veja, veja, muitas pessoas não têm opções. Muitas pessoas não têm opções. Eu penso, por exemplo, numa mãe de família que quer ser escritora, né? Mas ela tem as obrigações diárias dela. Tem os filhos, tem o marido, tem, sei lá, eu, quantas, quantas obrigações. Ela não pode simplesmente sair de casa e virar pros filhos e assim, olha, a partir de hoje eu vou ficar três horas todo dia de tarde lá na biblioteca, viu? Eu, aqui, quer dizer, e você, por favor, vocês, por favor, não me enxam a paciência. Não dá, não dá, não é? Quer dizer, a mesma coisa é o sujeito que trabalha todo dia e que chega em casa à noite e precisa dar atenção pra esposa, pros filhos, né? Sei lá, eu, cada um tem a sua realidade, né? Então, assim, quer dizer, não há como dizer aqui, né, neste áudio o que é o ideal pra você. Eu só posso dizer que se escrever é realmente importante, se escrever é realmente fundamental pra você, Então, você precisa construir o tempo e o espaço necessários de alguma forma, né? E agora, eu digo com absoluta sinceridade, tá? Se isso for realmente importante pra você, olha, eu posso, eu digo com certeza, com certeza absoluta, você vai encontrar uma forma de fazer, tá? Você vai encontrar. Porque assim, porque nós, nós, seres humanos, nós somos especialistas em obedecer às nossas paixões, tá? Quando se trata de satisfazer a nossa paixão, o nosso desejo, a nossa necessidade real, nós damos nó em pingo d'água, minha gente, tá? Então, assim, se escrever for realmente importante pra você, você vai dar um jeito, tá? Agora, veja, é importante não ter nenhuma forma de ilusão, né? Quer dizer, abandonem todo tipo de idealismo ou de romantismo em relação à escrita. Pensem na escrita como um trabalho, tá? Então, assim, a escrita é como a hora de acordar num dia frio, tá certo? O despertador toca, tá aquele frio medonho, você sabe que precisa pular da cama, mas se dependesse da sua vontade, bom, você continuaria ali quietinho debaixo do cobertor sonhando. O hábito da escrita vai exigir que você crie uma disciplina de trabalho. E eu digo pra você com certeza absoluta, não é fácil. Mas digo também com certeza absoluta que não é impossível. E pense assim, o que é fácil nesta vida? O que é? O que é que você conquistou sem fazer nenhum esforço? Será que tudo que você quer cai sempre no seu colo, num passe de mágica? Será? Bom, pode ser que você seja assim. Pode ser que você seja uma pessoa realmente abençoada, né? Pode ser que, inclusive, escrever não seja algo diferente pra você, tá? Bom, mas se você for assim, bom, eu posso garantir pra você que você é a exceção da exceção, tá? Então, o mais provável, o mais provável é que você seja um ser humano normal, né? E nesse caso, você vai ter de lutar pra cozinhar todos os dias, né? Pra todos os dias, na mesma hora, na mesma cozinha, usando as mesmas panelas, cumprir lá o seu ritual de escrever. E é exatamente isso o que você precisa começar a fazer agora, agora. Tá certo? É isso, meus caros. Por hoje está ótimo, ótimo. Amanhã a gente vai pro quinto conselho, tá? Pro quinto conselho. Aí vamos começar a entrar em alguns detalhes aí importantes, né? Do próprio ato de escrever. Tá bom? Um abração, até amanhã. Tudo de bom. Tchau, tchau. 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 Obrigado.